Oi gente eu sou o Pepe e eu sou o papai e esse rato é um flash vai lá esse rato não é nem um flash nem aqui nem nada ele é mais lerdo que uma lesma vai lá já dá comida para o filho aí come aí safadão come aí safadão agora você vai pegar começar a coletar as coisas levar para sua casa pega um rato mais rápido para levar lá para sua casa tá bom então aquele é de roupinha vamos lá vamos com fantasminha hoje vamos ver se esse esse rato o gol pega isso aí leva já começa a levar para tua casa dá para o meu filhote então tá agora peça começa a pegar as coisas rápido né sim bem rápido o nome dele é mostarda a esse é o mostarda mostarda que ele é amarelo então pega aí mostarda e leva para a toca leva para toca tô levando para toca vamos tá vai lá tem que começar a coletar as coisas que daqui ó tá no nível 24 daqui a pouco você tem missão para completar no nível 25 olhe filho e pega essa nosso aí leva lá agora agora vamos lá par de tratar esse malando não é nossa volta lá olha só vai ali na missão vai ali vão ver o que falta o ó tu precisa de ser mais comida e no próximo nível Já completa essa missão Então vamos lá Tem que colocar a comida Quando você Aumentar E vamos ver esse daqui Aperta aqui, ó Nessa Não, aqui Deu certo Pode fazer Então vamos lá Agora Vai de novo Vai lá então Vai perto Ah, tá Não, já não dá mais Agora é só no nível 30 É Vamos ver o reparo Reparo já foi Agora deu Já fez o reparo Agora vamos embora Tá bom É, upgrade agora Só na Na próxima Só no nível 30 Que isso, dormir, hein Tu clica ali, ó Pronto Já dormiu Agora vamos embora É verdade Daí a gente dorme Tem que tomar água Ele tá com sede Vai, cara Tô com vontade de cortar Vamos ver Que a gente consegue fazer Aquele Aquela água aqui Não, essa daqui Só no nível 35 Falta muito E muita comida E faltam outras coisas também Vamos lá Esse aqui é o que Mais vai demorar Tem uma saída ali, cara Olha, eu não tô vendo Traz de você ali Em perto da comida Tem uma saída Vai procurar agora Não, primeiro vai tomar água Eles estão com sede Tá bom Tá bom Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, mostarda É o mostarda E o Zezinho É verdade Pode ir comendo no caminho também, cara Não precisa passar fome Isso Não, vamos Dar pro Zezinho Pode comer Tu também tá morrendo Não, tem que dar pro Zezinho Ele pode esperar um pouquinho Agora O Zezinho O Zezinho tá na hora De aprender a comer sozinho Solta Vai lá, Zezinho Olha lá, tá água Zezinho Zezinho e mostarda Zezinho e mostardão Pai é o mostarda E o filho é o Zezinho Aham Vamos tomar água Ó Agora pega tudo Que você puder coletar E leva pra tua toca A gente vai tentar Cumprir aquela missão lá Tá bom É o nível 25 Daqui a pouco já completa Uhum Pega essa bola Já leva Olha lá A entrada da tua toca É isso aí Será que vai ter outros filhotes também Ou é só um Não Nossa senhora Tomara que não, né cara Um só já come igual um louco Imagina se tivesse mais Nossa É igual da linha Olha lá Tem uma saída linda Aqui dentro É igual da linha Deu um monte Ah não, não Muito trabalho Vai lá Entra lá Entra na Não, cara Atrás de você Onde? Eu tô vindo Meu Deus Você é uma velha cega Vai ali Vira Onde? Eu não tô vendo Já pode entrar Tu tá com a busanfa na porta Pá 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 Ah, então vamos Agora eu vou certo Pronto, entrei Meu namorado Não é florzão Não adianta Isso aí agora Não dá pra completar a missão com isso Tanto comendo florzinhos Vai lá Agora florzou mil Não, cara Pega o que tem que pegar ali Tá mais perdido Tá mais perdido Vai lá Pega nós É só as ervas Eva já Tem que colocar a comida Tem que levar Ali tem um adeus Eu já deixo só as nós Né, essa adeus Eu já deixo só as nós Eu que tenho Deixar só as nós A nós Vai lá Não é Meu pai não Ah, meu pai não entendeu É deixar o seu like Ah, desculpa Então, manda Deixa o like Pega nós O gato pega O rápido pega a nós E você deixa o like Pô, tu entrou-se a nós, cara É um truque É, mas é um zé Um zé, né Não sou mais é roela É um zé mané Isso sim Não é um O que tu falou Ô, ia, ia, ia Não tem ninguém Da balada, né Vai lá Pega a bola Galho Leva tudo Leva tudo Tudo que tem aí Em volta Vai coletando Pula, pula, pula Igual um coelho Vai lá Vai lá Não é que esse rato É muito flash Esse rato é o trabalhador, hein, cara Ele não para Aí, ó Ó, não para Pega a bolinha Leva Para, meu Flash Isso, 40 Ó, já tem 40 Acho que é 40 Vai lá Pega comigo Não é 40 Pega ali, tem outro galho Leva lá Tá bom, Tico Vai lá, Tico Tico Olha aqui Ai, porquinha 42, João Olha esse daqui, ó Nossa, mais um para conseguir Igual a flor, olha, né 2 Tem 40 Ali tem 40 E o galhinho tem 42 É Leva a comida Leva tudo que tu achar agora Ó, leva essa fruta Podia Os outros pegarem junto, né É Só querem comer, né, cara Só querem comer Ó, tem outra fruta Já pega e leva Daqui a pouco vai aumentar A dinheirinha Que ele sabe Que você já consegue Tudo isso daqui É quando você vai É a quantidade É É a quantidade Que pode coletar Sabe o quê? Hã Você vai conseguir mais Os níveis Será? Sim Ali tem um cogumelo, ó Pega o cogumelo Isso, leva pra casa Leva pra casa Leva pra casa Leva pra casinha Daqui a pouco já vai chegar O nível 25 E você vai poder Compre mais uma missão Sério? Sim Já tá, ó Essa barrinha roxa Aqui de baixo Quando completa Você aumenta o nível Sério? Eu não sabia É, fica esperto, cara Tá bom Vai lá Então cada coisa Que você coleta, ó Lá Aumenta um pouquinho Vai lá Entra aí Tá, cada coisa? É, as coisas que você vai coletando Você vai Os animais que você enfrenta Tudo Pega ali a nossa Por que que não levou? Não consegui Ah, tu tava levando galho? Agora tava levando galho O que você coleta Os animais que você Enfrenta Tudo vai enchendo aquela barrinha Nossa, falta pouco, né? Pra conseguir tudo isso Ih, 36 ainda, cara 36 Então meu pai vai jogar o tempo todo Eu não Você vai jogar Olha lá Pega a comida aí Leva pra toca Onde? Aí, ó Tem na árvore Leva lá Na realidade Você tem que comer Senão você vai começar a morrer Come um pouco Não vai já Vai comer Você e teu filho agora Come umas Umas três frutinhas O que você tá fazendo aí? Tu comeu, cara? Um brato Vai lá Come as frutinhas ali Você primeiro Que você tá precisando mais É Come a outra Que tá na tua direita Olha lá Tem uma lá Meu filho ele pode comer Quando ele Quando ele Colta isso aí Come agora Primeiro vai comer Vai recarregar as baterias Isso Agora leva Depois dá uma Uma coisa pro teu filho também Ah, mas frutinha de bom Então não vou poder dar Então vai lá Não, ele daqui a pouco Começa Ó, daqui a pouco Eu vou subir de nível, hein? Tá enchendo Vai lá Pega as coisas Leva Ai! O que é aquilo? Suço, uma aranha É, parecia Sei lá Suja louca? Aham Então vai lá Ah Essa entrada é melhor, né? Nunca viu uma cobra Nunca viu uma cobra Você já viu? Já viu sim várias vezes Já até lutou com elas, cara Tá maluco? Ah, já Mas Minha mãe nunca viu Vai lá, mostarda Dá um Pro Zezinho aí Come aí, Zezinho Come aí, Zezinho Ai, ativo O sininho das notificações Pra você não perder Nem o vídeo novo, né? Você entrou pra quê, cara? Não sei Esqueci Não tava com nada Então vai lá Pega a comida Leva Ô, Zezinho Você pode me ajudar aqui, por favor? Você fala O Zezinho é muito folgado Sim, você fala, fala Tá Zezinho, você pode pegar alguma coisa? Daí você fala Me fala alguma coisa, tá? Zezinho, você pode pegar alguma coisa? Não, não Não posso Tô ocupado Tô com fome Ah, seu Zezinho safado É, eu sou folgado Ó, você é tão folgado Que você é É uma lesma Eu só te ajudo Quando é pra lutar com algum bicho Ô, Senhor Ali tem uma nossa, cara Ai Meu Deus Ali passasse do lado Meu, cara Tu tá cego hoje Não Que é? Mas também, cara Acorda pra vida Eu tô acordado Não, tá viajando total, cara Tá onde? Marte? Júpiter? Vai lá na casa agora Tá em Marte, Júpiter? Sei lá onde, cara Vai Preciso tomar água Isso, tem que tomar água É verdade Vai lá Vai pra que lagoa Onde é o laguinho? Vamos ver Ô, desculpa Se não vai errar Tá Apertar aqui, ó Ah, desculpa Aqui é o marco Ah, aqui, tá Vai lá Só seguir Vai lá Um pouquinho pra direita Aham Pra esquerda Desculpa Aqui? Vai Olha o mapa Muito Não Na reta da pedra lá Vai Vamos ver Nessa aqui Vamos ver? Vai, vai Não, é muito ali Isso tá fora Ó Vai, pode ir Aí, pode ir nessa direção Ó lá Já tá Já sobe o morrinho Já vai ver Eu acho, né? É, meu pai é doido Que doido Que doido o que, cara? Ah, eu vou tochar Olha lá Tem mais um skill Olha lá Tá lá água Pra tua esquerda Eu não posso De perto do skill Só porque Eu já vou me atacar Esqueceu? Não sei, cara Era só o outro Olha o gato Vai, vai, vai lá Não Vai tomar água, cara Então O seu mané Olha lá o gato O gato nem te viu Tu tá aí morrendo de medo Tremendo as canelas aí Vai, vai Me dá um gato de força Que eu quero tentar matar Não, vou matar, rapaz Que matar o quê? Vai lá e mata com isso Eu quero ver se tu é corajoso Não, não Eu não sou corajoso não Então vai Então vai, vai Não Vai lá, segue ele Segue ele Vai de onde ele tá Agora ele te pega Pegar, ó Não, ele vai te matar Não tem vida Se tu tem que voltar com ele Ai, então vai me dar um gato de força Vai, vai, foge Ai, ai, ai Ô, que malandro Aí, ó Ô, tu que malandro Só quer Só quer lutar com O ratão fotão Claro não Não sou o Hulk Ah, tu é corajoso Com aquela armadura Essa é o fotão Pega alguma coisa E não é pra tocar, então Pega bolinho Peguei Então leva Essa tua coragem Só com aquela roupa Né Claro não é a coragem Essa é a roupa Vai lá Aqui na tua Ô, Zezinho Parde de falar Tá, tu entrou e saiu Com o negócio na boca Meu, tá pirado Pirado, pirado Pirado Meu pai tá pirado A cabeça Tá todo doido Ó, já foi pra outro lugar Ó, meu pai foi O meu pai Meu pai foi pro Pro norte O mega sul Foi, voltou Foi pro norte O mega sul Pulou Volou Volou Pulou Vai aí, ô Mostarda Vai embora Ô, não me chama de Mostarda Eu sou a Tata Rata Tata Rata Vai, Mostarda É Tata Rata Entendeu? Não Tá quase no nível 25 já Tá quase cumprindo Vai, ali tem a saída aí dentro, cara Aonde? Tá aqui? Tem a minha frente? Já foi, já foi Vai embora Pega a noz e leva Entrou Olha lá Tem uma noz ali Já pega também Ah, sim Pega ali, ô Do teu lado Leva lá Tá, porque eu não fui perto, gente Pra eu não ir na Naquela Outra passagem Já dá comida pro teu Teu Bastardo Bastardo Bustuda Bustessuda Pega lá Ali tem um Dá pra ele Sim Sim, senhor Capetão Era pra ele Não era pra você, ô Guloso Ele tá com fome Você tá de barriga cheia Ah, eu tava Sacarela Ali tem um cogumelo Do lado, ali, ó Dá pro teu filho Coma aí Coma aí Carão Caradão Agora vai Depois dá mais alguma coisa Que ele ainda tá Um pouco de fome Chega perto da noz lá Vai lá pra dar pra ele Primeiro eu tenho que fazer As missões da casa Depois É meu filho Oh, que feio Cara Eu sou mais gentil Que você Ah, é, sim Eu sou brigão Brigão Faço Popó na bunda de semana, né Vai lá, vai lá Vai lá E para de falar Ó, tu vai pra onde Tá indo pro lado contrário A porta da tua casa Olha pra ele Ah, agora sim Agora vai pra casa Eu já vou subir um pouco Tá demorando muito, cara Pra completar isso aí Daqui a pouco eu vou subir De nível Tá demorando isso aí, cara Cara, eu vou sofrer Já É só usar Se tu parar de pular E fazer as coisas Ele já aumenta de nível Daqui a pouco, né Isso aí não é simulador De canguru não, cara Ó, chegou de nível Agora vai lá ver Se tu completa O que? A missão, olha lá Vai lá Vai ali Pertinho Vamos ver Não compra daí, tá Não Falta comida, cara Viu? Tu ficou brincando Vai demorar Só tem 77 Precisa de 150 Cara, muito, né Rapaz Vai lá pra casa agora Claro que eu quero tentar Que eu consigo comprar Isso daqui a água Também não dá Essa aí é o que mais É, o 35 Essa aí é o que mais vai demorar Nossa senhora Essa vai ser uma das últimas Eu vou lutar com o meu pai Então Tchau, tchau Galera O vídeo de hoje Fica por aqui E na próxima Nós continuamos A completar as missões Do Bebê lindo Não A casa linda E o bebê feião Vamos lá Beijo Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Mua Tchau 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 Tchau